Salve rapaziada, hoje vou estar enfrentando o Red Bull Bragantino na liderança do campeonato brasileiro. Dizem que futebol é só um jogo, aquela coisa, mas pro cara que tá na arquibancada, todo jogo, o torcedor fanático é realmente muito mais que isso. Esta é sem dúvida a partida mais aguardada da semana. Independentemente do que o jogo de fato vale, tem sempre a rivalidade, a vontade de vencer a qualquer custo, e isso é suficiente. Tudo pronto para 90 minutos de emoções. A torcida já começa a ensaiar os gritos mais conhecidos, preparando este palco para mais um show de futebol. O goleirão salvou os companheiros de defesa que bobearam no lance. Bola para dentro da área. Chutou para o gol. E eles tentam só ir com a bola. Geralmente é isso que acontece. Não faltava opção, mas o resultado foi extremamente decepcionante para a torcida. Tem que mostrar mais qualidade do que isso. Comecei na vida. É nessa hora que você vê que o cara é crack, ele consegue criar do nada um espaço como esse onde não existia. Grande jogada. Mais ou menos, não foi tão longe, não foi tão perto. Na próxima eu guardo, pai. Na próxima eu guardo, só para tu ficar esperto, paisão. Ah, já começou o menor apertando start. O menor time já queria. Vou ficar fazendo isso aí para me tirar para a boba. Tá vendo? Não apertando start não, é para quebrar a minha parceira. Aí é foda, parceira. O cara fazer apertando start, meu amigo. Bora cria, bora. Agora Lewandowski. A metida de bola para frente. Retoma a posse de bola. O time até que se sai bem na defesa, mas do meio para frente, desse jeito, não conseguem levar perigo ao adversário. Deu ali um toque pro e desceu na bola. Hakimi mandou a bola ali pela esquerda. Boa armação de jogo e a movimentação facilita isso tudo. Olha ela lá dentro. A equipe tem um latifúndio ali pela esquerda do ataque e está sabendo aproveitar. Ele abre o seu time da amplitude, esgarça a defesa do adversário e numa hora dessa um cruzamento pode dar certo. Como dizia o velho e brilhante narrador, é bom a defesa por as barbas de molho com as jogadas pelas pontas. O Botafogo deixou no placar 1x0. Agora é a hora que muitos jogadores tendem a perder o foco. O técnico certamente está atento e precisa botar o time com os pés no chão e a cabeça no lugar. Messi está em boa posição. Mandou, saltou e tocou de cabeça. E eles ligaram o contra-ataque. Só pararam, só pararam. Que beleza, hein? Para quem será que era o passe? Estava atrás do cara, escondido, carniço. Porra. Abriu pela esquerda. O passe não foi bom. Vamos alcançar o jogo ontem. Vamos calmar. Vamos calmar o jogo. Davis. A gente vai perdendo, assim, ou o cara está ganhando toda a dividida. Tu dá uma camada no jogo, dá uma seguradinha. Hakimi. Tu bota o seu time psicológico lá em cima, tá bom? Agora é com o Messi. Messi. Apertou e acabou tomando dele. Não é só o Messizinho não, só meteu o outro. Acabou o primeiro tempo. Foi o início de jogo cauteloso de ambas as partes. Os dois times buscaram abrir o Pacá, mas só um teve a capacidade de chegar ao gol. O time está bem, está merecendo a vitória. A questão é saber se volta do mesmo jeito para o segundo tempo. Por enquanto, 1 a 0. Vamos ver o que acontece no segundo tempo. E já estamos com o segundo tempo em andamento. Olha, se eu fosse ele, isso ia continuar jogando como se tivesse 0 a 0. Tem que manter a seriedade, o foco, a intensidade para manter essa vantagem. Então... Oh, meu Deus. A marcação foi duríssima. Recuperaram a bola e partiram para o ataque. Belo passe, dominou. Jogo, ele é gol. Vai fazer... Gol! Um gol para aumentar ainda mais a vantagem. Posição legal mesmo para a linha, não havia impedimento. Acho que é do Raquel, né? Nossa, quinta bala de bola, né? Estamos agora com 2 a 0 no placar. Tem aquela bobagem, né, Milton, que você adora dizer que 2 a 0 é um placar perigoso. Só se for perigoso para quem está perdendo. Porque precisa de pelo menos 2 para empatar, né? Fez o passe. Leiden. Entrou com tudo ali. Olha que antecipação, hein? Davis. Começou a brincadeira, rapaz. O Saka mostra que não é só atacante. Veio ajudar aqui atrás na defesa. É muito legal no futebol de hoje marcar mais à frente, como o time está fazendo muito bem. O cara está ganhando umas divididas muito loucas. Dá uma tomadinha no jogo, cara. Davis. Casemiro. Raquemi. Agora é com o Messi. Messi. Arrancou pela direita. Essa aí vai para dentro da área. Ah, tu não deu a bicicleta, cara. Não vai ter daí, Casemiro. Arriscou. Olha a chance. Abriu o jogo lá na direita. Um cumpro. Não foi bonito, convenhamos. Mas resolveu a parada. Messi. E com o Messi, não vou tocar. Falta. E dali vai levar perigo, hein? Os caras ficaram na bronca e até compreensível. Mas também dá para entender o porquê de ter feito a falta. E que perigo, rapaz. O pior é que eu vou fazer essa falta aqui, né? Vou tocar aqui, vou trocar. Vou levantar aqui. Vou jogar um ponto esquerdo. Vamos jogar um ponto esquerdo. Vamos lá aqui. Vamos jogar um ponto esquerdo aqui. Vou jogar um ponto esquerdo aqui. Só para dar uma... Tá ligado? Não substituída, rapaziada. Aqui é bom o cara substituir, né, mano? O mundo psicológico do time é... Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. Ah, distância não é problema não para esse cara. Ele é Messi. Mandou no travessão. Rapaz. Ele tira a bola de qualquer maneira dali. Foi direto para o gol. Está armado contra-ataque. Boa bola. Virou o jogo. Excelente antecipação. Como é bom o cara que sabe se antecipar o lance. Tenta achar alguém desmarcado. Tenta achar alguém desmarcado. Tem muito espaço. Subiu. Gol! É dele! O jogo está aberto. Só mais um gol para ficar tudo igual. Enfiou a cabeça na bola. Um belo gol. Ele parece que surgiu do nada no meio da defesa para cabecear e mandar para a rede. É o tipo de jogada que só acontece com muito treino e com o bom posicionamento que ele tem. Tomaz, mano. Ney, rapaz. Tomaz. Acertou na trave. Nossa senhora. Trave está ajudando esse cara, mano. Mostrou toda a sua categoria. É verdade que a finalização foi ruim, mas toda a jogada antes foi maravilhosa. Valeu a pena. É o Ney. É o Ney. Esse que eu preciso. Cobraram o escanteio curto demais. A equipe ganha o lateral. Manda lá para a outra ponta. S. Ele viu uma boa opção na frente. Tem que sair na velocidade. A hora é essa. Passe fora do prumo, hein? Vamos só ganhar o jogo, né? Vamos garantir o jogo, né, rapaziada? O árbitro aponta o centro e o do Flamengo é fim de jogo. Que sufoco no finalzinho, hein? Mas, mesmo assim, garantiram a diferença de um gol. Messi foi... Aquele gol de fato merecia, mano. Estou subindo para a quarta temporada. O negócio... Então, vamos lá.